Os agentes estão em diligência à procura dos criminosos especializados em roubo de veículos e também acusados de homicídios. Para na direita aqui, já se avista a casa, tem que ficar atento aqui. Tá, e tu para a viatura, por favor. Não, pode um pouco mais aqui, eu vou avisar na hora da parada. Policial, aqui nós já estamos próximo ao local. Sim, a gente já está próximo, já fizemos contato com o Coelho aqui da frente, que está passando as informações para nós aí via rádio. Eu estou ouvindo no rádio aqui também, falta mais ou menos um quilômetro para o local. É um momento agora que a gente já fica bastante focado para aquilo que a gente vai realizar. Já combinamos com o Delta, que está puxando a operação, para que pare num ponto seguro, para que a gente possa fazer o nosso último ponto de checagem e que rumimos já, especificamente, já para casa, alvo do que por dentro da busca. De posse das informações, os policiais chegam ao local indicado e se preparam para a operação. Policial, policiais! Policial, policiais, policiais! Centro, policiais! Vem dação, em direção! Na casa, há mais pessoas, inclusive crianças. No andar de cima, os agentes procuram armas e drogas. Estava nesse local da Tecamarca do Barro, uma pistola 9mm, fabricação tcheca, carregador, municiado. A gente faz o procedimento para entregá-la em segurança para a apreensão. Policial, essa é uma arma legal? Não. Ela é a numeração raspada? Arma de calibre da ULIMITS. Essa é uma arma que nem a polícia tem. O suspeito confirma que a arma pertence a ele e se justifica dizendo que era para se proteger. Proteção. É porque eu fui ameaçado uns três meses atrás de morte. Até hoje, até o rapaz que me ameaçou de morte, mataram ele também, que era o tráfico de droga. Saí da minha casa porque eu ia morrer se estivesse aqui dentro. Aí eu comprei a arma. E ele que te ameaçou? Sim. Ele ameaçou sua família? Ameaçou minha família. E você ficou três meses fora de casa? Três meses. Por que foi? Pelas terras, né? Pela invasão. Aqui é invadido? A outra é de cima ali. A fazendinha. Ali em cima é invadido? Isso. Foi tirado já. E quem queria entrar aqui? Era o... Hoje é morto. Hoje é morto. Hoje é morto. E quanto tempo você tem essa arma? Faz uns quatro meses, né? Uns três, quatro meses, né? Você já foi preso? Por que que você foi preso? Um 5x5. Um 5x5? Furto. Nunca matou ninguém com essa arma? Nunca. Nunca precisou usar? Não. Mas o primeiro que aparecesse aqui podia... Acho que não. Também não. Mas tava cheio de bala lá no cartucho? Não, mas eu nem sei usar. Mas pra quem não sabe usar, ter um cartucho cheio de bala é... É assim que eu longuei. Tava pronto pra tudo, né? Pode perguntar ali. Quem que jogou arma pela janela? Fui eu. Foi você que jogou? Por que que você jogou arma? Porque eu me assustei na hora que eu soube que a polícia tava entrando. Eu sabia que não podia ter uma arma dessa dentro de casa. Mas como a gente tá em uma situação assim ainda de ameaça, a gente tá sempre sendo ameaçado. Porque aqui ele tem umas terras aqui em cima que ele luteou e tá no nome dele. O que que você acha de ter uma arma em casa? Não acho certo. Eu nem gosto disso por causa das crianças. Mas como tá essa situação difícil pra gente de ameaça e tudo, a gente fica com medo e acaba aceitando. Enquanto isso, outros agentes fazem buscas em outra residência. Aqui na residência foram encontradas duas armas. Uma pistola .50-58, do candidatório, e um revólver .38. As duas localizadas ali no quarto do indivíduo. As armas estão com numeração na espada? Não estão com numeração na espada. Uma das duas. Já é um .38. Uma das duas. Tem procedência? A gente vai ter que fazer uma pesquisa dessas armas agora, né? As duas armas da pesquisa da numeração. Mais uma 9mm apreendida na outra residência. Comprova que é uma quadrilha. Que é responsável por um grupo de veículos e que também tem vinculação com homicídios na nossa área. Essa apreensão dessas três armas aí comprova as nossas investigações já realizadas. Um outro suspeito sustenta a informação de que as armas apreendidas eram para proteger a família. E essas armas que encontraram aí? Não é pra mim a proteção em casa, a proteção da casa aqui. Ah, é segurança? Trabalho com segurança? Não. Trabalho com segurança. Mas tu sabia que as armas não pode ter? Tem que ter autorização? E aqueles documentos de veículos ali? Todos os veículos que são meus ou foram meus. A superação, ela se originou de um homicídio ocorrido no bairro Rubem Berta, tá? Na Norte de Porto Alegre. A partir da investigação desse homicídio, fazendo a identificação da vítima, percebemos que ele tinha vinculação com roubo de carro, roubo e furto de veículos. E que essa morte se deu em razão de uma desavença entre a quadrilha. Então nós identificamos os outros membros da quadrilha e a partir dali identificamos os alvos para o cumprimento dos mandatos de busca e apreensão. E aí